Casa do Esportista, onde você encontra tudo, mas tudo pra todos os esportes. Faz o seguinte, olha, solte o atleta que existe dentro de você e corre pra cá. Que tem futebol, vôlei, natação, basquete, tênis e até equipamento pra você que quer ficar mais forte como eu aqui. Mostra logo, Betão, que nós estamos... olha, tá? Quer ficar forte? Quer comprar um par de luvas pra você tirar um rachinho, você e seu filho? Aqui também tem, tem. Aproveita o dia das crianças que tá chegando. Agora, pra se divertir mesmo, o Denis tá trazendo patins, certo, Denis? Patins a preço muito bom, dia das crianças. Tá chegando, vai. Super qualidade, roda transparente de gel. Muito bem. Rolamento a back 1. Vou virar pra você ver, ó. Bota de poliuretano. Muito bem. Precinho. 89 reais, tava 119,90. Você abaixou pra... Dia das crianças, 89 reais. Isso, três vezes, cartão de crédito. Joga pra frente, a vista. Vamos lá. A gente conversa. Agora, pra se proteger enquanto patina, tem aqui um kit de proteção, Denis. Super qualidade. É o Protector. Qualidade profissional. Mostra a joelheira, mostra a joelheira. Protetor de rótula. Protetor de rótula. Material fantástico. Muito bem. Joelheira, cotoveleira e munhequeira. Tá bom. Tudo isso por 69,90. 69,90 e tem três tamanhos. Pequeno, médio e grande. Agora o capacete pra você proteger aí a sua cabecinha. Vai, Denis. Que é uma coisa um pouco importante, né? Cá entre nós, né? Vai. O capacete não é Protec, mas é quase lá. Super qualidade por um preço que você nunca viu. 22,90. Põe ele, deixa eu ver se ficar bem. Vamos lá. Será que eu já saio daqui patinando? Já saio patinando. Qual o preço de novo? 22,90. 22,90. Olha, na compra de qualquer equipamento que você comprar de patinação acima de 50 reais, você vai levar um brinde e eu te mostro qual é já já. Casa do Esportista, promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 10h às 10h da noite. Domingo, dia 6 de outubro, especialmente aberto, das 11h às 8h da noite. No shopping Ibirapuera, Denis. Também no Interlagos e nos Carrefour, Tietê e Anchieta. Muito bem. O brinde que você leva é um piscaleta igual esse aqui, ó. Tá? Pra você partir na noite na casa do esportista. Toda a segurança e exclusividade. Muito bem.